O Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia informou nesta quinta-feira em comunicados sobre o retorno ao país após uma nova troca de prisioneiros de 43 soldados, dois civis que estavam em cativeiro na Rússia e dois menores de idade que tinham sido deportados para o país vizinho. O Ministério da Defesa russo também divulgou informações hoje sobre o retorno por meio de troca de prisioneiros de 45 militares. De acordo com a Inteligência Militar da Ucrânia, entre os 47 que voltaram ao país, há duas crianças cuja mãe, uma médica militar, foi libertada de um cativeiro em outubro do ano passado. Segundo o Serviço de Inteligência, os dois menores tinham sido deportados ilegalmente pela Rússia. Os menores foram incluídos na troca de prisioneiros graças à intervenção do titular da ouvidoria pública, Dmitry Ludinets, segundo detalharam fontes ucranianas.